Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Hoje vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas, na verdade, pelo vidente Caio, é isso mesmo. Mas antes, quero dar aquele recadinho, aquele recadinho rápido que eu dou para vocês em todo o começo de vídeo. Se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal ou assiste os nossos vídeos aqui todos os dias, não é inscrito ainda, perde tempo. Ou não, passa aqui embaixo, se inscreva, ativa as notificações, deixa seu like, deixa seu comentário e me conta aqui embaixo. Eu quero saber até onde meu vídeo chega, então coloca qual é o seu estado, qual é a sua cidade, comenta aqui nos comentários, tá? Quero saber até onde meu vídeo chega, então vamos acompanhar a partir de agora aí as previsões de vidente Caio, gente. Então assista o vídeo inteirinho aí porque são informações, revelações bem impactantes. Então vamos acompanhar a partir de agora. E você vê que pode ter algum grande escândalo na política, que a gente vai ficar assim mais chocado ainda. Alguma coisa grande assim que pode acontecer, que a gente vai se surpreender ainda, né? Apesar que a gente não surpreende mais nada, mas pode acontecer. Sim, pode ter alguma notícia aí. Cara, vamos lá, vamos ver aqui. Olha, aqui mostra como que... Sim, aqui mostra alguma situação de alguém da política assim, tá? E pode ser envolvendo algum filho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então a gente pode ter notícia sobre algum filho dele, tá? Então isso pode ser noticiado aí, ventilado aí, algum tipo de situação assim negativa. Tá, alguma polêmica. Mas você acredita que pode acontecer uma prisão ou não vai chegar isso não? No momento aqui não mostrou prisão, tá? Por enquanto aqui tá mostrando uma situação negativa que vai ser noticiado, né? E que essa pessoa pode ser convidada depois, pode vir algo nesse sentido. Então aí vai depender de como vai ser feito isso. Por enquanto a prisão, a não ser que as coisas vá mudando contra a pessoa, né? Porque as coisas podem ir mudando, né? Tudo vai depender de como vai ser de advogado para outro, os recursos que vão usar. Então as coisas podem ir mudando a todo tempo. Mas é que mostra que vai ter uma situação que pode vir a... Tem que depor, né? Isso aí, sim. Então pode ser... A gente pode ter notícia sobre isso em até sete meses. Tá, tá bom. Então, e Caio, fala um pouquinho do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né? O que você vê, assim, o geral dele? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. O que você vê sobre ele aí? O governo dele, enfim, o que aparece pra você? Sobre... O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o nome dele. Você quer saber o que é sobre ele? Sobre... O geral, assim, o que você vê sobre ele? Olha, aqui mostra ele ainda querendo se manter na política, viu? Ele ainda vai querendo se manter na política. E eu percebo também ele querendo colocar alguém da família dele também na política. Hum, tá. Preparando alguém. E tem aspecto positivo pra essa pessoa. Eu não sei se é um filho, se é um irmão, se é um primo, um parente, ou masculino ou feminino, pode ser um ou outro. E aqui eu percebo como que meio ele que preparando essa pessoa também pra ingressar na política, tá? Aspecto positivo pra essa pessoa, pela influência dele, pelo desconhecimento dele, facilitando os caminhos. E mostra ele ainda querendo permanecer aí na política ainda por um tempo. Hum, tá. E tem a possibilidade dele se tornar no futuro aí presidente do Brasil? Não sei se tem essa possibilidade, mas o que você vê aí? Não? Não. Tá bom, então. Ô, Caio, fala um pouquinho agora do Pablo Marçal, né? Pablo Marçal, pra quem não conhece, é empresário, ele é palestrante, é bem conhecido aí na internet. E essa semana saiu uma notícia de que ele é pré-candidato, né? A prefeito de São Paulo. Então ele pode disputar as eleições de São Paulo. Isso tá em todos os sites aí, gente, tá? O que você vê? Ele vai disputar essa eleição? Ele tem chance de ser prefeito de São Paulo? Sim, ele tem. Tem chance de ser prefeito? Hum, tá. E aí você acredita que pode fazer um bom governo? Não. Não? Olha. Entendi. Tá. E eu ia perguntar se o atual prefeito, né, de São Paulo poderia ser reeleito? Então, acredito que não, né? Porque você falou que o Pablo tem chance de ser eleito, né? Tem chances, né? Tem chance. Mas não tá no sentido que ele vai ser. Ele tem chance, ele tem aspecto positivo, ele tem potencial e tá favorável pra ele. De repente, muita gente pode querer ir por ele, né? Mas, claro, vai depender muito aí de com quem ele vai estar, das estratégias que cada um vai usar, depende de muita coisa, tá? Mas que tem aspecto pra ele, tem, pra ele poder ser um prefeito. Agora, com a boa... vai atuar bem? Não. Não tô percebendo. Não. Tá. Tá bom, então. Agora, Caio, fala um pouquinho sobre o mês de junho, né? Amanhã nós estamos no primeiro de junho, né? O que você vê aí, um geral, assim, pra junho? Como vai ser? Aproveitando, né? Hoje mesmo eu já fiz. Todo último dia de mês vocês podem soprar a canela, né? Então, todo último dia de mês, aproveitando aqui o gancho, você pega canela em pó, coloca na mão, mentaliza com fé a fartura, a abundância, a prosperidade, entrando na sua casa. Então, você vai pra porta de entrada da sua casa, aí do lado de fora você sopra pra dentro da sua casa o pó que você colocou nas suas mãos, mentalizando tudo isso que eu falei. O que ficar na mão, você passa em todo o corpo, tá? Então, faz todo o último dia do mês. Então, hoje é o dia pra quem quiser fazer isso daí. Hoje mesmo eu já fiz, tá? Não dá tempo ainda, gente. Tem até a meia-noite. Exatamente. Então, vamos ver aqui como é que tá o mês de junho, o que é que mostra no momento, né? O que é que hoje pra gente, como seria esse mês de junho. Outra coisa, a Dilma tem que cuidar da saúde dela, tá? É. Aqui tá mostrando um mês de transformações, tá? Então, muita coisa sendo transformada, sendo mudada, ressignificada. Então, aquelas pessoas que, por exemplo, tem alguma pendência, alguma coisa que estava mal resolvida, alguma coisa que estava esperando por resolver, que estava próximo de resolver, não resolvia. Então, esse mês de junho, muito favorável. sei lá, você que vem esperando uma aposentadoria, você que vem esperando ser aprovado, né? Alguma coisa do governo que você tenha direito, você que tá esperando uma causa na justiça que estava amarrado, sem sair. Você que tava esperando alguma coisa de algum concurso que você fez. Então, mês de junho é o mês das coisas se desenrolarem, das coisas que estavam pendentes a acontecerem. Então, mês muito propício, muito favorável para isso, tá? Mês de junho também... Muito cuidado, gente, cuidado com acidentes aéreos, tá? Então, o mês de junho não tá um mês legal, assim. Eu sugiro evitar viagens de avião, de helicóptero, principalmente, ou então aqueles aviõezinhos pequenos. A gente pode ter notícias de acidentes aéreos aqui no Brasil esse mês de junho. Então, quem puder evitar melhor, principalmente, tá? Esses de pequeno porte. Então, tem muito cuidado com isso. Mês de junho, mais uma vez, pessoas conseguindo resolver alguns desafios, alguns obstáculos, algumas coisas que estavam travadas. As pessoas vencendo aqui, veio a carta 1 do Baralho de Cigano, uma carta muito forte, que fala de triunfo, de conquistas e vitórias, tá? Então, mais uma vez, se confirmando e também para as pessoas cuidarem aí do seu sistema imunológico, né? Então, procurar ter uma boa alimentação, vitamina C, que fala muito de resfriados, gripes aí, podendo... Pessoas ficarem gripadas, resfriadas. Muita gente, assim, pode ter esse tipo de problema, tá? Ficarem doentes, gripadas, coisas assim, viroses. Então, cuidar da imunidade. E fechando, de um modo geral, vai ser um mês bom. O aspecto positivo é o que vai ter uma... Vai prevalecer na maior parte. Tá aí, então, vocês conferirem as previsões, as informações trazidas pelo Vidente Caio. Deixa seu comentário aí que você achou. Aproveita, ó. Se inscreva aqui no nosso canal, ativa as notificações, deixa seu like, deixa seu comentário. Me segue lá no Instagram, arroba André Pontes, arroba Poluna da TV e acesse nosso site, polunadatv.com. E se você ainda não conhece o nosso podcast, é o Fofocar Pode, é? Procure aí no YouTube, que todas as segundas-feiras, ao meio-dia, tem um convidado diferente, tem previsões. Muita coisa bacana, Fofocar Pode. Então, procura aí. E vamos ficando por aqui, mas voltamos já já com mais um vídeo inédito aí pra vocês. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Hoje vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas, na verdade, pelo Vidente Caio. É isso mesmo. Mas antes, ó, quero dar aquele recadinho, aquele recadinho rápido que eu dou pra vocês em todo o começo de vídeo. Se você tá chegando pela primeira vez aqui no nosso canal ou assiste os nossos vídeos aqui todos os dias, não é inscrito ainda, perde tempo ou não. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa as notificações, deixa seu like, deixa seu comentário e me conta aqui embaixo. Eu quero saber até onde meu vídeo chega. Então, coloca qual é o seu estado, qual é a sua cidade. Comenta aqui nos comentários, tá? Quero saber até onde meu vídeo chega. Então, vamos acompanhar a partir de agora aí as previsões de Vidente Caio, gente. É, então assista o vídeo inteirinho aí, porque são informações, revelações bem impactantes. Então, vamos acompanhar a partir de agora. Roda. Ô, Caio, e possibilidade, assim, da gente ter uma nova pandemia? O que você vê sobre isso? Não, no momento eu não tô percebendo uma nova pandemia, não. Hum, tá menos mal, né? Tá bom, então, e a questão da... Em julho, né, vamos ter Olimpíadas, né? O que você vê aí? O Brasil vai ganhar muitos títulos? Vai ser uma Olimpíada positiva pro Brasil? Vai ser um piasco? O que você vê aí? O que você vê aí? O Brasil vai ganhar muitos títulos? O Brasil vai ganhar muitos títulos? Olha... Aqui não tá trazendo muito positivo, não, pro Brasil não, tá? Eu não tô percebendo o Brasil tendo uma boa, ou, digamos, uma excelente desenvoltura. Não perceber excelente desenvoltura pro Brasil nessas Olimpíadas. Não tá mostrando, não. Hum, tá. Mas você acredita que mais o time masculino, feminino, quem vai se dar melhor aí, entre os dois? O que você acha aí? O masculino. Masculino? Hum, tá. O mais favorável para o time masculino, gente. Então tá bom. Masculino, sim, com certeza. E vai ter atletas entrando em times de fora também. Brasileiros fazendo contratos também. Essa Olimpíada vai ser um divisor de águas para alguns atletas. E o Neymar, Caio, você vê que ele vai ainda se destacar no futebol ou não? Isso pra ele já foi? Não, não percebo mais ele se destacando como antes, não. Mas vamos ver mais o que você fala sobre o Neymar. Tá legal, não. Aqui mostra ele fazendo alguma parceria ou ele empreendendo em alguma coisa. É como que ele vai empreender em alguma coisa, tem algo próprio dele. Ou fazendo alguma parceria com alguém. Tá? Então ele empreendendo em alguma coisa, como sendo um empresário, enfim. Ou sozinho ou em conjunto. E no futebol, aqui mostra que não está num momento muito favorável, não. Pra ele. É como que ele está num momento que o ciclo dele já começa a se fechar. Não está mais naquele auge, naquele brilho que ele estava. Ele tem um nome feito, já tem seus fãs, tem toda uma história, tem toda uma trajetória que a gente deve ter esse respeito. Ele já fez muito pelo Brasil. Então, mas aqui mostra que é como que está fechando o ciclo dele. assim, eu digo, não que ele vai terminar agora no futebol, tá? Ele ainda vai estar jogando o tempo, mas ele não tem mais aquele brilho, aquele auge que ele estava. É como que ele já teve o ápice dele. Já foi, então. Tá bom. O Caio, a Socorro Cabral perguntou se o Boi Garantido vai ganhar. Aquele festival lá do Amazonas, tem o Boi Caprichoso, o Boi Garantido, acho que agora em julho, né? Qual deles ganha? Caprichoso, garantido? Vamos ver aqui o Caprichoso, como é que está essa situação. É uma competição de quê? De boi bumbá? É isso, é tipo um evento lá, como se fosse o carnaval de lá, né? Digamos assim, né? Ah, tá. É uma competição entre os dois bois. O Caprichoso, vamos ver. São vários dias, é, de competição? Eu acredito que sim. Aqui mostra como ele começa bem e depois ele cai. Bora ver o outro. O outro é qual? Você falou do Caprichoso, né? Agora é o Garantido. Uhum, tá. Eu acho que o Garantido é que vai estar garantido de ganhar, hein? É, ela colocou, a Socorro colocou que são três dias. Ah. É como que o outro, ele começa bem e depois ele declina. Porque aqui começou a ficar um, mas foi caindo. Uhum. Vamos ver aqui. Tá mais favorável pro Garantido. Pro Garantido. Uhum, tá. Uhum. Não vai ser fácil. Vai ser uma competição bem difícil, tá? Aqui mostra um desafio muito grande pra eles. Vão ter que suar muito. Vai dar trabalho pra ele, o Caprichoso. Mas, aqui mostra como que ele conseguindo, com chances muito maior do que o outro. Hum, tá. Tá bom. Então, então é isso, Caio. Vamos encerrar. Quero te agradecer mais uma vez. Todo o pessoal que nos assistiu aí. Semana que vem a gente volta, né? Então, agradecer você e todo mundo que nos assistiu aí. Gratidão, André, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui no seu canal. Gratidão, meus amores que estão aqui. Né? As pessoas que estão pela primeira vez, que estão me conhecendo agora. As pessoas que me acompanham, né? E que estão aqui conosco. Muito obrigado. Com a satisfação estar aqui. E é isso aí, tá bom? Gratidão. Deus abençoe vocês. E até uma próxima live, então. Isso mesmo. Obrigado, Caio. Obrigado a todo mundo que assistiu aí, gente. Até a próxima, então. Tchau. Tchau. Tô enterrando aqui, gente. Se inscreva aí no nosso canal. Tá aí, então, vocês conferirem as previsões, as informações trazidas pelo Vidente Caio. E deixa seu comentário aí que você achou. Aproveita, ó. Se inscreva aqui no nosso canal. Ativa as notificações. Deixa seu like. Deixa seu comentário. Me segue lá no Instagram. Arroba André Pontes. Arroba Poluna da TV. E acesse nosso site, polunadatv.com. E se você ainda não conhece o nosso podcast, é o Fofocar Pode. Procure aí no YouTube, que todas as segundas-feiras ao meio-dia tem um convidado diferente, tem previsões. Muita coisa bacana. Fofocar Pode. Então, procura aí. E vamos ficando por aqui, mas voltamos já já com mais um vídeo inédito aí pra vocês, hein?